E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, serão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E é o seguinte, nesse vídeo eu trago pra vocês o novo Skywars aqui do Hypixel, que acabou de ser lançado, foi lançado esses dias, que é o Skywars Ranked, galera. É uma versão ranqueada do Skywars, onde você pode avaliar a sua habilidade de acordo com a sua pontuação. Ou seja, quanto mais jogos você ganha, mais pontuação você tem, se você perder, você acaba perdendo pontuação, como se fosse no esquema aí de CS, de LoL, de Dota, de Clash Royale, enfim, desses jogos que são competitivos, vamos assim dizer, ok? Então, tem algumas diferenças que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu achei super divertido de jogar, muito, muito bacana mesmo. E acho que vocês vão gostar também, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos de Skywars Ranked, deixem um like nesse vídeo pra eu saber. Então vamos começar a jogar, vou mostrar todas as partidas e vamos tentar ganhar o máximo possível. Beleza, galera, então vamos começar. Pra jogar o Skywars Ranked é só clicar nessa plaquinha aqui que fica na direita. E tem algumas diferenças do Skywars normal. Primeiro, é impossível achar sala porque são só 4 players por sala, então é um pouquinho mais complicado. Então são só 4 players, os mapas são diferentes dos mapas padrões do Skywars e o Fist é bem próximo. O segredo eu acho que é rushar pro Fist, tem alguns kits que a gente pode escolher. No momento só tem o default, depois eu vou tentar pegar outros kits. Mas basicamente somos nós contra 3 caras, onde o objetivo é vencer, simples assim. Não é igual o modo insano, é igual o modo normal. Então vocês vão perceber que eu não vou ter muitas armaduras, é uma parada bem escassa, tá ligado? E acho que o grande segredo é chegar no Fist rapidão, mano. Já tem dois caras aqui tretando, eu vou tentar já finalizar esse outro cara. Meu Deus, o cara era bom, ele tava com coisas encantadas. E esse outro aqui também tava com outras coisas. Ih, bosta, 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 bosta. Eu nem vi o cara chegando, mano. Nem vi o cara chegando. Vamos jogar outro aqui direto. Tipo assim, mostra... Ai, meu Deus, clica pra jogar, véi. Ai, eu bati na minha bola. Ai, que dor, mano. Mostra o nosso ranking. Então, nossa, eu não consigo ler nada aqui, mano. Pera aí, vamos aumentar um pouco. Cadê? Multiplayer, chatings. Aumenta isso aqui, beleza. Mostra o nosso ranking. No momento eu tenho 123 de rating. Eu tô entre os 16% dos melhores players. Então, ainda não é bom. Eu quero ficar entre os 5%, sei lá. Mas já tem muito, muito player jogando, tá ligado? Então, é bem complicado mesmo chegar aí, tipo, no primeiro lugar. Vocês viram que o meu rating tá 120 alguma coisa? Então, quando a gente ganha uma partida, a gente aumenta o nosso rating. E quando a gente perde uma partida, respectivamente, a gente perde o rating. Eu tô com 100 alguma coisa. O top 1 desse servidor já tá com 2 mil, tá ligado? Pra vocês verem que, tipo, não é fácil. Eita, o cara ali tem arco e flecha. Já não gostei desse cara. Eu nunca dou sorte de pegar arco e flecha. Vamos descer aqui pra ver se tem mais baús. Eu queria um arco e flecha. Beleza. Tem uma botinha de diamante também. Maçã dourada aqui, poções, enfim. São coisas muito boas. Vamos pegar aqui esse ovo de Blaze. Spawnar aqui. Opa! Beleza. Temos um peitoral encantado também. E agora eu tô cheio de armadura. Tem um cara aqui já. Desceu pra cá. Morre, diabo. Peraí, tem outro cara ali em cima. Eu vou comer essa maçã. Mano, o bagulho... Nossa, velho. Os caras não têm dó não, mano. Os caras botam bloco mesmo. O bagulho é competitivo, tá ligado? Aqui não tem fair play, mano. Tem que matar, tem que morrer, tem que ganhar. Beleza! Ganhei. E vamos ver agora quanto que tá o nosso rating. Depois que acaba a partida, calcula ali e mostra pra gente. Já subi mais um pouco. Agora eu já tô com 148 de rating. E tô entre os 13% dos melhores jogadores. Eu ganho 25 quando eu ganho uma partida. Então, se ele chegar a 10 partidas, ele chegar a 250. Vamos tentar ganhar o máximo de partidas possíveis. E, mano, tá me dando raiva isso aqui que demora pra conseguir jogar. Aí, beleza. O segredo é conectar pelo chat. Deixa eu só aumentar aqui, então. Tipo, essas paradas. Pra daí já ficar direto no chat aqui. Terminando uma partida, a gente já entra em outra. Porque é um negócio insano. Então, estamos com uma derrota, uma vitória por enquanto. Vamos ver se a gente consegue aí manter um KD bom. Pelo menos 3 de KD, né? 3 vitórias, 1 derrota. Mais ou menos assim já é uma parada bacana, né? Vamos nessa, então. Vamos murchar aqui. Pegar esse... Ô, desgraça. Não consigo abrir o baú direito, mano. Nossa, nunca vem aí ter bom pra mim, mano. Nunca pego um arco e flecha, tá ligado? Nunca pego nada. Vou pegar aqui bloco. Nossa, não tem bloco, mano. Caraca, viado. Eu esqueci de pegar bloco. Nossa, mano. Eu tô... Eu tô em choque. Beleza. Peguei os blocos. Vamos pro fist. Já tem cara no fist. Nossa, nem precisava de bloco pra pular nesse fist aqui, mano. Só que eu tô com medo de cair ali e dar merda. Vamos nesse fist principal. Vamos nesse baú aqui, vai. Beleza. Tem um esqueleto aqui pra gente spawnar. Foda que vem muito item inútil, cara. Ok. A gente tem aqui bolinha de neve, poção de regeneração. Vamos tentar matar esse cara aqui. Vaza. Vaza do meu Skywars. Beleza. Matamos. Ele tinha uns itens bons, tinha umas poções de speed e tal. Bota de diamante. Ok. Tamo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa. Uma espada com fire aspect, poção de speed e tal. Coisas boas, coisas boas. Tem um cara na... Os caras tão na ilha deles ainda, mano. Caraca. Ah, não. Só tem aquele cara ali. Ué, mano. O cara tá boiando na ilha dele ali. Vamos matar ele. Vamos ganhar essa partida, vai. Vai ficar 2x1 daí. Beleza. Olha o cara tá forjando itens ali, mano. Que isso, mano. O esqueleto tá louco, velho. Beleza. Vamos jogar aqui poções na gente. E vamos eliminar esse cara aqui pra vencer. Você tá louco, tiozão? Você tá louco? Tem um fire aspect na espada, rapaz. Você acha que você vai matar? Você acha que você vai matar como, tiozão? Beleza. Ganhamos mais uma. Já vamos clicar aqui pra ir em outra. Não. Não. Não consegui entrar, meu Deus. Aí, beleza. Acho que eu entrei. Fui teleportado. Ó, tô com 173. Estamos aí no top 11% dos players agora. Vocês veem que as partidas são muito rápidas. Tipo, elas levam um minuto pra acabar. É muito insano, mano. Eu gostaria se tivesse mais players. Talvez 8. Eu acho que ficaria mais bacana. Ia ter uma treta mais insana, tá ligado? Porque 4 às vezes é chato. Às vezes só ruxa um cara. E os outros dois ficam na ilha dele, tá ligado? Aí fica meio chato, dependendo da situação. Mas é o que tá tendo. Mano, essas coisas aqui no inventário me dão raiva, mano. Os itens que eu não uso. E aí eu pego as coisas e aí fica lotado de coisa na minha hotbar. E aí é complicado. Opa! Olha o tanto de poção, de coisa boa que tem aqui. Tem um cara ali já que eu já vi ele. Tá tendo uma treta insana aqui nesse fist. Vamos equipar nossos itens. Matar esse cara aqui. Tem que sempre ficar esperto pra ver se ninguém vai vir por trás tentando matar a gente. Tipo, aquele cara ali que pode tentar vir. Ele não tentou vir. Eu vou pra cima dele então. Sem dó mesmo. Aqui não tem dó não, rapá. Já morre. Meu Deus! Ganhamos já. Caraca! Mas eu tô ligeiro. Tô insano no bagulho. Vamos entrar em outro já. Cadê o nosso rating? Nossa pontuação? Ah, tem que esperar um pouco pra mostrar. Se eu sair logo de cara, não vai mostrar. Mas tudo bem. Ganhamos três, perdemos uma. Tamo bem. Mesmo lá porque a gente jogou na outra partida, né? A penúltima. Já sei aqui mais ou menos a minha estratégia. Não preciso nem de muito bloco pra rushar ali pro fist. Ah, tem uma maçã dourada ali que eu acho que eu vou pegar. E essa poção de regeneração eu vou pegar também. Beleza. Jogar fora esse meu capacete. E eu vou aqui por cima. Já vi um cara ali pela direita. Ele deve ter caído ali. Vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás. Porque ele deve ter tomado um dano de queda. Não tomou quase nada de dano de queda. Mas você morre aí então, otário. Beleza. Ele morreu. Ok. Vamos ver se a gente tem alguma coisa boa nesse nosso baú. Um peitoral. Tem mais um player só. O cara se matou. Esse povo é burro, mano. Como é que o cara consegue se matar, cara? Eu matei um player e os outros morreram sozinhos, tá ligado? Pô, mano. Que sacanagem. Ó, já estamos no 8% dos melhores players. Nosso objetivo é ficar no 3%, mano. Eu estou no 20... Nossa. Caraca. Minha classificação é 23.700, mano. Tem 20 mil players na minha frente. Os caras estão jogando pra caramba. Mas eu já estou aí com 223 de pontuação. Beleza. Vamos tentar subir isso aí o máximo possível. Que é GG daí. Beleza. Vamos pegar aqui, então, esse peitoral. Pegar aqui essa espada. Pegamos bloquinho. Criar massa dourada. Não tem massa dourada. Nossa. Acabei de perceber que eu estou jogando na 1.9, mano. Por que eu estou jogando na 1.9? Que boçal, cara. Não gosto muito do PVP na 1.9. Apesar de que no Hypixel o PVP é totalmente diferente. Você defende e aparece o escuro, tá ligado? Então, é tipo, feito pra 1.8. Mas, eu me sinto meio bugado. Eu sinto que o PVP não é liso, tá ligado? Mas, é o que está tendo. Peitoral de Protection. Beleza. Vamos matar aquele cara ali. Nossa, nem clicou, hein, meu fera? Beleza. Vamos ver. Tem outro cara ali. Dessa vez, os caras não se mataram, né? Vai dar pra tirar um PVP aqui. Vamos comer uma massa dourada. Tem um cara atrás de mim, meu fist. Eu estou sem flecha. Nossa, o cara já chegou insano, já. Vai, toma esse combo aí na sua cara, moleque. Toma esse combo na sua cara. Nossa, o cara botou um monte de... Sei lá que merda que foi essa lava. Toma essa massa dourada. Nossa, chegou um cara por trás, velho. Caraca, esses malucos estão insano, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai dar ruim isso aqui. Tem mais uma massa dourada. Toma aí, otário. Os caras não aguentam, mano. Os caras não aguentam. Beleza, 4 vitórias pra 1 derrota. Estamos com um KD muito top. Eu quero tentar ganhar 10 sem perder mais nenhuma, mano. 4x1. 4 vitórias seguidas. Perdemos só a primeira. Beleza, esse mapa aqui parece interessante. A gente vai nascer num pássaro e tem uma casa com dois andares. Deve ter muito baú nesse fist, mano. O segredo é já pegar e ruxar pra esse fist boladão. Beleza. Ué, não veio item pro inventário, mano. Tá de sacanagem. Tem um baú aqui. E acho que tem um desse outro lado. Beleza. É, não veio muita coisa boa, não. Mas é o que tem pra hoje, né? Ô, louco. Não dá pra pôr bloco aqui, velho? Onde que eu boto o bloco? Meu Deus. Beleza. Vamos tentar chegar nesse fist. Apesar de que eu acho que já tem um monte de gente ali. Tem um cara na minha esquerda. Tem bastante massa dourada. Ele jogou uma poção no chão que eu vi. Já tomou um combom e já morreu. O que a gente tem aqui? Poção de regeneração e um capacete. Ah, eu queria comer essa maçã antes do cara bater em mim. Deixa eu jogar essa poção de regeneração. Ô, desgraça. Esse cara tá me atrapalhando, velho. Morre. Beleza. Come maçã. Outro player tá ali em cima. Mano, os caras vêm insano. Os caras não dão nem tempo pra respirar, mano. Vai, morre. 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 Essa é a nossa. Boa, moleque. Caraca, tá jogando demais. Matei os três. GG. Cinco vitórias. Uma derrota. Caraca, mano. Esse minigame é insano. Porque você mata um, já chega outro. Já chega o outro, tá ligado? Eu matei os três, mano. Os três vieram quase ao mesmo tempo em mim. Ó, esse mapa é bacana. Entre o Fist tem uma plataforma de madeira. Ou seja, dá pra desruxar rapidão, mano. Não precisa nem ficar enrolando muito. Eu tô jogando fora, tipo, essas minhas paradas, porque eu não gosto de ficar com muita coisa no inventário. Por isso que eu jogo fora, tipo, a picareta e tal. Esqueci de pegar bloco, mano. Ou será que não veio bloco? Beleza, eu esqueci de pegar bloco. Aí, é complicado. Aí, eu joguei fora o bagulho. Cadê meu peitoral, mano? Beleza. Vamos lá, rapidão pro Fist. Já deve ter gente no Fist. Eu demorei muito. Já tem um cara ali no Fist. Beleza. Mas acho que aquele baú da esquerda, ninguém pegou. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Instant health. Mano, nessa 1.9 eu pego esse bagulho e não... Nossa, mano, ferrou. Vaza, 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 vaza. Deixa eu subir aqui um pouco. Não sei nem onde é que eu tô, mano. Só sei que eu vou comer essa poção de vida aqui. Tentar me salvar. Tem um cara jogando bolinha de neve em mim ali. Nossa, quase matei o cara só na bolinha de neve. Você tá doido? Eu me salvei por muito pouco agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Ah, não tem baú aqui não, mano. Achei que tivesse baú. Tá, os caras estão tretando ali. Um outro voltou pra ilha dele. É, mano. Aqui o negócio é assim, velho. Loucura. Beleza. Vamos ver se eu consigo chegar em algum lugar. Nossa, acabou minha bolinha de neve. Então eu matava aquele cara ali. Nossa, tem alguém jogando flash em mim, mano. Aquele cara de lá. Mano, ninguém tá tretando. Tipo, não tá tendo treta. E não tem mais baú por aqui. Eu queria que tivesse mais um baú escondido, tá ligado? Ó, vamos ver. Tem um cara ali. Dá pra eu tentar pegar ele aqui, ó, por trás. Nossa, na verdade, geral tá vindo aqui. Vou esperar os caras tretarem. Aquele cara matou o outro ali. Vou deixar o cara tretar com ele. Vaza! Não! Caraca, muito foda, mano. Muito foda. Perdemos essa. Então, 5 barra 2. Acho que é isso. Eu não tô gostando de jogar no 1.9. Eu devia ter entrado no Minecraft no 1.8. Porque eu sinto que fica meio bugado. Mas não tem problema. Vamos tentar ganhar essa. Tá 5 barra 2. É, não tá muito bom. Eu queria fazer um KD de 3, né? Então a gente tem que ganhar essa pra... Pra ficar aí 6 barra 2. Bora. Vou pegar aqui. Opa, dessa vez vieram itens bons, mano. Beleza. Vai pro inventário o item. Beleza. Deixa eu ver. Temos capacete de diamante. Temos blocos. Umas poções de regeneração. Vamos chegar no Fist. Esse Fist tem bastante coisa. Ok. Temos duas poções de regeneração. E temos um cara aqui na ilha já. Nossa, mano. Esses caras que jogam essa... Essa vara de pesca. Eu adoro matar, mano. Vocês são uns boss. Vocês não aguentam. Acho que vai me combar com essa boss aí, seu merda. Beleza. Tem mais coisa aqui embaixo. Maçã. Blaze. Regeneração. Nossa, mano. Quanta coisa boa que vem agora, velho. Tem um cara aqui em cima já. Já toma. Blaze já te regaça. Nossa, o Blaze tá me matando, mano. Morre, mano. O maluco não morre, velho. Já chegou outro cara ali em cima. Ué, mano. O cara não morreu, velho. Cara, sacanagem. Vocês vão tudo morrer, seus merda. GG aqui. Eu que detono. Eu que mando nessa merda. Caraca. Beleza. 6 barra 2. Vamos entrar em outro. Ai. Pera aí. Vou ver meu rating. Vou ver quanto que já tá. Porque tem que esperar um pouco. Eu já tô nos 6% dos melhores players. Na posição 17.420. Com 298 pontos. É. Falta muito pra gente chegar no primeiro lugar. É meio impossível chegar no primeiro lugar. Vamos tentar chegar nos 5%. Já tô feliz. Os 5 melhores jogadores. Os 5% dos melhores jogadores. No caso, não os 5 melhores. Eu vou estar entre os 10 mil melhores. É player pra caramba. Na verdade, não é necessariamente que são os melhores. Mas são os que mais venceram. Porque se você perde... A pontuação que você perde é, tipo, alguns pontinhos só. Mas se você ganha, você ganha 25, tá ligado? Então, pra ser, tipo, o melhor player mesmo, você tem que jogar muito. E não necessariamente ganhar muito. Óbvio, você tem que ganhar também, né? Senão você não vai subir de ranking. Mas... Vocês entenderam o que eu quero dizer. Beleza. Vamos tentar ruxar aqui. Eu nunca lembro de encantar meus itens, mano. Eu não sei que tem uma T-Mei-Table aqui. E eu nunca encanto, mano. Esse cara já vai tomar, mano. Como é uma maçã dourada, já tomou na cara, já. Ué? Ah, não. Eu matei ele. Beleza. Eu matei esse aqui também. Aquele cara ali... Já vai tomar as flechadas na cara. Eu vou comer uma maçã. E já vai tomar um combo. Tomi, ele é combo. Beleza. Matamos três. Quantas vitórias? Ah, já perdi a conta. Acho que a gente já tá na sétima, já. O negócio é ganhar dez. Eu quero ganhar dez hoje. Bora. Próximo jogo. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Tá me dando raiva, mano. Porque, tipo... Como são só quatro vagas. E tem muita gente jogando. É complicado de achar sala, mano. Beleza. Sete vitórias. Duas derrotas. Vamos tentar manter aí a derrota em dois. E botar a vitória no dez. Dez vitórias e duas derrotas vai ser perfeito, cara. Vamos lá, vamos lá. Esse mapa eu nunca joguei. O que é isso, mano? Tem cogumelos gigantescos nas ilhas. Ok. Capacete. Espada. E blocos. Vou pegar aqui o capacete de diamante. E vamos ruxar aqui já pro Fist. Porque eu quero itens. Itens, itens, itens. O segredo é ruxar pro Fist, mano. Sério. Olha, tem aqui Intuitment Table. Só que... Eu não tenho XP, mano. Esqueci de pegar XP. Nossa, o cara tá com peitoral diamante, mano. Peitoral diamante é bruto. Nossa, nem vai clicar, mano. Valeu, então, pelo peitoral, né? O cara tá ali na frente já. Deixa eu ver se consigo matar ele com boleia de neve. Não morreu. Mas faz parte, né? Não é fácil matar também esses caras. O cara também tem boleia de neve. Tinha um baú escondido aqui. Caraca, moleque. Já spawno meu Blaze. Já te regaço já, molecote. Bora, boa. Oitava vitória. Vamos pra nona. Sem perder. Sem perder. Vai, vai. Entra. Entra. Beleza, galera. Eu entrei na última partida e comecei a ter um ataque de espinho. Quase morri aqui. Então, a última partida eu quitei. Vamos botar aí que não contou. Porque eu comecei a espirrar igual um retardado aqui, mano. Terrenite é um bagulho foda. Então, a gente ganhou 9. Perdeu 2. Vamos ver se a gente consegue ganhar a décima. Bora. Ai, meu Deus. Eu coloco esse lado. Meu itália não vem. Essa é um ponto 9. Tá bugada. Vamos embora. Beleza. Tem uma aqui. Feitoral de diamante. Maçã dourada. Esqueci de pegar bloco. Onde tem bloco, galera? Me dá bloco, galera. Beleza. Bloco. Vamos lá pro Fist. Eu sempre esqueço de pegar um bloco, cara. Apesar eu acho que nesse mapa nem precisa. Eu consigo pular diretamente ali pra ilha do Fist. Mas é sempre bom a gente ter uns bloquinhos, né? Ok. Espada. Boa. Vamos pegar aqui também essa poção de regeneração. Já tem um cara ali no Fist. Tem mais uma poção de regeneração aqui. Já vou jogar em mim essa poção pra não morrer. Eu tô com fogo na espada? Caraca, essa espada aqui é bruta. Ok. Pegamos aqui mais regeneração. Regeneração é o poder, mano. É só jogar uma poção e sair pro combate. Nossa, esse cara tá com um bagulhinho de peça que eu odeio. Já tomo um combo na cara. Beleza, matei ele. Vamos comer maçã dourada. O outro player vai vir. Acho que é daquele lado lá. Ih, ele tá na ilha dele ainda ou não? Cadê o cara, mano? Ah, ele tá ali, ó. Beleza, ele tá mais pra cima. Vamos pegar ele aqui por cima, então. Bora, 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 bora. Espero que ele não me mate enquanto eu tô subindo aqui, né? Mano, onde é que eu tô indo? Ah, tá na ilha dele ainda, mano. Cara, chato. Beleza, bora. Deixa eu ver. Eu tenho maçã dourada. Regeneração. Mais uma regeneração. Soca a regeneração aí. E vamos pra décima vitória. Vamos ganhar essa parada. Ah, eu tenho art flash. Vou dar uns tiros nele antes só pra, né? Só pra garantir, só pra garantir, só pra garantir. Beleza. Já era, meu fera. Dez vitórias. Você não é paro pra mim. Já toma esse combo na sua cara. GG. Beleza. Ganhamos. E a gente vai estar agora... Deixa eu ver em qual posição no ranking. Tamo em 11.655. Entre os 4% dos melhores players. Beleza. Já tô feliz aí nessa posição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Foi praticamente sem cortes. Muito insano mesmo. Skywars Ranked. Se vocês quiserem mais, já sabem. Deixa um like no vídeo. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.